Fala galera, canal Galego 13 trazendo para vocês os palpites para o dia 4. Você que está agora nesse momento assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo, tá? Deixe o seu like, vai na parte de baixo do lado direito, clique no botão se inscrever e ative o sininho para sempre estar por dentro de todas as notificações. Na descrição do vídeo tem os grupos de WhatsApp para quem quiser entrar e todas as milhares e centenas podem ser jogadas combinadas, ok? Hoje temos as milhares 6703, 6082, 2581, 2158, 0842, 5812, 2840, 0367, 8521, 2084, 7306, 6700, 2200, 8225, 1285, 5218, 4441, 6037, 0628, 2860, ok? Você que quer fazer suas apostas online, é só me chamar no WhatsApp, tá? Galego 13, apostas online. Trabalhamos com as loterias Luke, Nacional e PT Rio. Trabalhamos com os bancos Bradesco e Caixa. Só chamar no WhatsApp, ok? 013-98811-4597. Hoje temos os núcleos de dezenas que são 0318-4412-1881-060-0084-2860-5885-8221-0660-3758-2200-6744-1203-8103-2158. Os grupos hoje são cachorro, águia, avestruz, jacaré, cavalo, touro e vaca. Boa sorte a todos!